Cala a boca, Nilby! Cala a boca, Nilby! O pai dele que me pediu! O pai dele que me pediu pra puxar o jogo dele, Nilby! Você nem sabe do que você tá falando, seu merda! O pai dele treina com a gente, seu Nilby! Seu bosta! Seu bosta do c... Seu frio da p... de merda! Bom, não sei se vocês conhecem, mas eu acho que bem difícil, até mesmo pessoas que tá fora do cenário conhecem o fenômeno Wave IGL. Mais conhecido como professor do CS. Minha luz apagou, que tristeza. Mas basicamente, galera, quem não conhece, o Wave é um dos professores do contra-strike. Pra mais conhecidos, né? Como professor. Só que, desta vez, o vídeo de hoje que eu vou trazer pra vocês é sobre uma treta muito louca que aconteceu. Onde que o Wave, mano, não conseguiu revidar. E como eu já falei pra vocês, e o que eu penso sobre o grandissíssimo Wave, é que o hater absurdo sobre isso é somente pelo hype, parece, né? Não sei, cada um tem uma opinião. Comenta a sua aqui embaixo pra gente saber. E é isso aí, tá bom? Eu vou depositar 100 reais aí, pra gente jogar valendo de 100 reais. Ah, Wave, você vai correr mesmo, Wave. Você vai depositar 100 reais? Você tá indo sobre toda criança aí, que é seu sub, ser ruim igual você, mano. Você acha que alguém vai ser pró tendo alo com você? Tô um merda, meu irmão. Quem é que virou pró tendo alo com você? A Gilzinha já jogou campeonatos profissionais. Isso, essa é pró pra você? Sim, se já jogou campeonatos profissionais em um time profissional, essa é pró. Já está inserida no mercado profissional. Bom, como vocês mesmos escutaram Wave e GL falando, resumindo, a Gil jogou profissionalmente. Realmente, se ela jogou uma liga profissional, ela é profissional. Mas mesmo que se ela não se classificou, aí já complica a situação do rapaz aí, do garotinho Wave, né? Como essa história tá se decorrendo, tá bem engraçada, porque é o seguinte, o Wave, no caso... Mano, eu já vou até falar pra vocês um relato mais pra frente, que eu já joguei contra o Wave. E foi muito louco, mano. Não vou nem falar. Sim, ela é salariada. Sim. É? É, eu pago. Eu pago o salário dela. Caralho, eu meti 3 minutos de edge direto, tá ligado? Eu ganho dinheiro em dólar, velho. Olha que massa que é a minha vida. Legal, da hora. É, mais uma vez, o cidadão Wave, o garotinho Wave, se achando por ganhar em dólar e se oprimindo... Tentando sair da jaula desta treta, se vomuglareando... Não sei se essa palavra existe. Basicamente, tentando... Tentando expor a ele que ele ganha em dólar, que ele faz isso, que ele faz aquilo. Mas eu não sei se é bem isso que a comunidade entendeu, não. Já pensou em poder participar de um sorteio de duas facas com apenas 2 dólares? Sim! O canal DMX, com parceria do K-Drop, está sorteando duas facas. Aqui na descrição, você pode encontrar um link para que possa entrar no sorteio. São as últimas vagas. Clique e participe. Não esquece. Lembrando, quanto mais você deposita, mais chance você tem. E jogue com responsabilidade, o K-Drop é um dos melhores sites para você tentar algo. Então, boa sorte a todos. E a sua, como é que é, mano? Vai ter uma pergunta. Qual pergunta? Você falou que você é um professor de CS e suas calças são as melhores. Por que você manda 4 do seu time de um lado e você do outro, KC4, separado? Você acha que alguém vai estar aprendendo isso aí? Quando que eu mandei 4 do meu time para um lado? Ontem. Todos os treinos que eu vejo foram assim. Não, a qual que eu mando é... Mano, você tem que aprender. Você tem que... Ó, eu... Aprende comigo. Você tem que mandar seu time jogar um DM. Os moleque que você treina, mano, é tudo ruim, igual você, mano. Por isso que ele quer evoluir. Como que alguém aprende com um cara ruim? É... Bom, realmente, rapaziada, eu tenho um relato a falar sobre isso. Wave GL, nosso garotinho Wave, não sei como está a sua evolução, mas é um cara que se acha muito professor, que não sei o que lá, que não sei o que é outro. Lembrando, não estou falando mal, tá bom? Não, só apenas fazendo um comentário e uma opinião sobre o assunto relacionado, tá bom? Porque daqui a pouco está chegando um processo para o DNA do Wave. Mas não, a gente está apenas comentando algo público, né? Resumidamente, galera, como eu falei para vocês, já joguei contra o Wave algumas vezes, né? Mesmo apesar que ele nem deve saber quem que era eu, mas já joguei sim com ele. E, mano, não foi só eu. Amigos meus jogaram contra ele e, mano, fez um regaço. Fez um regaço. Não sei se é porque, às vezes, o cara, né, não está nem aí para nada, ou às vezes está só ensinando e está tomando... Não sei, não sei se o cara jogou certo, também não vou julgar, mas sei que eu amassei. E meu amigo também amassou quando jogou com ele. E quando eu joguei de novo com ele, eu amassei também. Mas vai escutando um relato desse cidadão agora. Tu vai deixar eu responder a tua pergunta, ou quando eu começar a responder, tu vai começar a falar para impedir que eu responda? Com certeza, com certeza mais que você. Mas isso não significa nada, porque ganhar mais que você não significa absolutamente nada. O que você ganha no CSGO? Você tem alguma prova? No CSGO? Eu falei CSGO? Então você admite que você é ruim e você nunca ganha nada. O jogo lançou em 2013 e você nunca ganhou um campeonato? Você é level 1 na Face City, level 0 na GC. Isso é o que determina, que é bom ou ruim? Seu KD nesse portal é... Bom, Evie, de certa forma, sim. Se quiser, sim, mano. Se quiser, sim, mano. Porque a realidade é essa, mano. Acho que, tipo assim, tudo que você hoje joga, faz, tem o KD, tem os pontabilidades. Se você está jogando no nível muito baixo e tem um KD muito baixo, quer dizer que você é o quê? Se quiser, sim, mano. Menos de 1.0, cara, não dá para acreditar. Isso é o que determina quem é bom ou ruim? Quer dizer que você tem uma péssima mira. No CS você não tem que ter cabeça só, você tem que ter uma mirinha, né? O cara entrou na sua mira, você dá uma balinha nele... Tu tem mais mira do que eu? Muito mais. Quer tirar um X1? Quero, mas só valendo dinheiro. Valendo um sub. Não, não... Não, eu não jogo... Eu não jogo os X1 com random valendo tão pouco. Se você mandar uma donation de 100 reais e você ganhar o X1 de mim, eu te devolvo 200. Não, porque eu não confio em você. Não, porque você não tem 100 reais, velho. Eu tenho, eu tenho sim. Agora, não, vamos tirar o X1. Primeiro lugar, você não tem 100 reais. Segundo lugar, você não tem confiança em si mesmo nesse nível de apostar 100 reais no X1. Eu tenho o server pronto aqui para a gente jogar o X1. Ah, se você só está falando só para querer ficar estigando a live, prova que você é óbvio. Vamos então, vai no X1 aí, ó. Vai? Sim, porque o sub... Você que deveria. Não. Você é seu papel. Não é o meu papel. É o seu papel? Não, porque o sub vai para a Twitch. É a Twitch que me repassa uma parte, entendeu? Uma pessoa que é menor... Déficit de atenção não, déficit de deficiência. Ela não é responsável pelos atos dela, então você deveria falar com o responsável dessas crianças, velho. Estou te dando um alerta. Uma pessoa menor de 18 anos não é responsável pelos seus atos? É o que está na lei, né? Não, não é o que está na lei. É o que está na lei? Não, não é o que está na lei. O que você está fazendo? Que lei? Que lei é essa que você está falando? O cartão dos pais é totalmente errado isso que você faz. Então a Twitch está cometendo um crime. Bom, de certa forma, o que o rapaz falou é um pouco de verdade e um pouco de mentira. Porque resumindo toda essa história, o Avis simplesmente dá aulas e ele cobra por isso. Isso é um trabalho dele. Não julgo nem critico porque, ah, independente se o cara é menor ou se ele é maior, se ele tem 20, 30, 50, 10 anos de idade, isso não interfere se o que ele faz não. Ele só simplesmente está lá para dar o serviço dele. Como as pessoas pagam, isso não faz diferença. Então o Alanzoca, que tem mais de 5 mil subs, ele está cometendo um crime? Qual é o meu crime? Você falta com respeito com as crianças, velho. Quando que eu faltei com respeito com uma criança? Todas as vezes, velho. Isso é um crime? Faltar com respeito com uma criança? Sim. Quem? Que criança? Quando? Manda uma prova aí. Você sabe que você parece o Zangado dos Sete Anões, né? Ah, ele deve ser bonito pra caralho então, né? Você está induzindo as crianças, você sabe, né? Induzindo é o quê? Ah, para a criança ir lá... Quer ver uma coisa que eu estou induzindo? Você tem razão, eu estou induzindo mesmo, mano. Ó, eu vou te mostrar uma coisa que eu estou induzindo aqui, ó. Ontem eu fiz um post no meu Twitter... Você está induzindo o seu sonho de ser pro. Olha só, brother. Quando tu fala, eu paro de falar e te escuto. Então, quando eu estiver falando, eu espero que tu tenha o mínimo de respeito e para de falar e me escute. Fica da live, tu não pagou nada pela aula, então tu não tem direito a nada de volta. Ah, não vai ser 5 dólares que vai fazer falta pra mim. Nem pra mim, cara. Eu não sei. Já percebeu que... Mas se não faz falta pra ti, por que tu está pedindo de volta? Eu te pedi isso. Você falou que não vai devolver, pra mim não faz falta. Sim, por que eu não tenho que te devolver nada, por que tu não pagasse nada pela aula. Quer dizer que você é um passa-fome, entendeu? Não, cara. Eu estou comendo aqui um macarrão, ó. Macarrão? Hum? Quinta-feira? Deve estar estragado esse macarrão aí. Não está, não. Está bem bom. Quem que cozinhou esse macarrão aí? Tua mãe. Pai? Você tinha que, pelo menos, cozinhar a sua comida, né? Tua mãe, ela veio aqui em casa. Não sai do PC, né, mano? Galera, o relato que eu tenho pra dizer sobre essa treta, basicamente, é bem mínima, né? Wave, desta vez, ele saiu não tão bem. Os argumentos do viewer foram muito melhores que os dele. Ele tentou se humilhar um pouco. No final, ficou mais estressado ainda. Falou até da mãe do cara. Mas, né, é isso aí. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima. Fui. Não se esquece de assistir os conteúdos próximos do DN. E te espero você aqui no próximo vídeo, se você for fã de Counter-Strike. E te espero que vocês tenham gostado.